E nosso Café da Manhã VIP Sombraze está super especial e delicioso. Adriana Bagno conversou com ator paraibano e tiktoker famoso, Apolo Costa. Confira! Nosso quadro Café da Manhã VIP Sombraze dessa semana tem um grande prazer, gente. A gente está recebendo um paraibano arretado, que não se acomoda, que está sempre se inventando, repaginando. Ator, produtor de conteúdo, tiktoker, videomaker, Apolo Costa. Que delícia que você aceita o nosso convite, Apolo. E aí, galera que está assistindo. Cara, é muito bom estar aqui de novo. Faz muito tempo que eu não vou a João Pessoa, né? Então, assim, que eu não tenho contato. Então, acho que isso aqui foi muito bacana de acontecer, de verdade. Então, eu que agradeço também muito o convite de estar aqui. Meio que aproxima, gente, essa tecnologia, gente. Eu falo, é uma bênção. E olha, eu já vou logo brindar a São Brás, que ela proporciona... Ah, não, olha, eu sou o que eu tenho, ó. Ah, que lindo! Eu amei o que vocês mandaram pra cá. Eu amei demais. É um café maravilhoso, tim-tim, com gostinho, paraibano. Tim-tim pro nosso telespectador, pra nossa audiência. Porque a tecnologia, hoje em dia, é tudo. E assim, é a São Brás, né? Dando a gente essa oportunidade. Eu aqui de João Pessoa, sua terra natal. E você aí de São Paulo, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Agora, é porque assim, eu fico indo e voltando, né? Fico indo pra São Paulo, volto pro Rio. Aí eu fico na dúvida, né? Onde é que o menino está? Tá no Rio. Agora, durante a pandemia, claro, a gente está em casa. Mas assim, antes eu ficava em São Paulo, Rio, toda semana. Toda semana. E assim, eu amei receber aqui, gente. Eu recebi um monte de coisa, na verdade. Ó. Os recebidos são o braço. Recebidos, maravilhosos. Obrigado, Rio. Apolo, tô doendo pra você contar um pouco da sua história. E agora, produtor de conteúdo, TikToker. Conta pra mim como é que é essa vibe. Então, bom, pra quem não me conhece, o nome é Apolo. Eu tenho 23 anos. Eu sou de João Pessoa e vim pro Rio quando eu tinha 12 anos. Porque eu comecei a trabalhar na área artística. Então, eu, mamãe e papai, a gente veio pro Rio de Janeiro pra buscar novas oportunidades, novos caminhos pra carreira. E aqui eu comecei a conhecer muitas outras áreas. E eu tive muito contato, né? Com dança, com música, com teatro musical também. E com cinema. Foi aqui que eu me formei, em cinema. E aí eu fui pra São Paulo. Nessa pegada que a gente tava falando de São Paulo. Pra gravar uma série. E lá eu conheci uma galera que já vivia de internet. Que vivia produzindo conteúdo pra internet. Desde 2017. E aí eu conheci em 2018. Quando eu fui pra São Paulo. E aí, a partir daí, eu comecei a produzir conteúdo. E em 2019, eu comecei como realmente um trabalho. Porque eu comecei como experiência, na verdade. Eu achei a plataforma muito legal. Porque lá eu poderia juntar atuação com direção, com produção. Então, eu comecei a testar. E em 2019, aí sim eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí, me especializei um pouco mais. Comecei a transformar isso. Quase que agora é quase que 100% do meu trabalho. É produzindo pela internet. Ainda mais durante a pandemia, né? Que existia uma oportunidade muito boa de eu continuar trabalhando ainda de casa. E agora, em 2021, pra mim, parece que praticamente a minha vida inteira se tornou isso. Olha pra você ver. Gente, é incrível, né? A pandemia, a gente tem conversado muito sobre isso, sabe, Apolo? É um aprendizado, né? Tudo há de divino e de satânico. Obviamente, tem todo lado sombrio. Mas tem também um lado proveitoso. A gente tira proveito de tudo. É um aprendizado, né? E olha que bacana. Você, agora em 2021, se aproveitando de estar dentro de casa e produzindo e trabalhando dentro de casa, né? Total. A gente tem esses dois lados e a gente viu duas coisas, eu acho. Que são duas coisas contraditórias, na verdade. O quão a gente é dependente da internet. Porque se não tivesse internet, olha, a gente não estaria vivendo direito. É verdade. E o quanto que é uma salvação, né? É verdade. É uma bênção à internet. Porque, assim, de verdade, muita gente continua trabalhando de casa por causa da internet. E um fato curioso. Minha tese de mestrado eu entreguei sobre jornalismo feito no celular, né? Quer dizer, com toda essa vibe de... Eu entreguei minha tese em fevereiro de 2020. Em março, estava eu aqui fazendo live da minha varanda, conversando com o Brasil todo. E foi o que transformou neste nosso quadro, Café da Manhã, Vim de São Brás. Que nós também. A vibe do programa é uma vibe de eventos. Na pandemia não tem eventos. Então, criamos quadros novos e aproveitamos essa questão da tecnologia. São Brás abraçou a ideia. E é isso. Então, temos o grande prazer de ter pessoas como você, né? Aqui no nosso programa, a gente conversa... Antes a questão geográfica era uma barreira. Agora já não é mais. Agora, olha que bacana. Tecnologias à parte, o fato é que você é um ator, né? E assim, está navegando aí também em outras plataformas, como a TV. Exatamente. Só complementando o que você disse, é sobre se reinventar, né? E eu acho que esse momento, por exemplo, deu... Eu sempre atuei, né? Eu sempre fiz ou série ou novela ou filme. Então, a internet nunca foi, desde sempre, uma coisa muito forte. Não era o que talvez eu pensava em fazer. Não era a sua base. Não era a sua prioridade, né? Exato. Eu estava muito focado, quando eu estava fazendo a faculdade de cinema, em produzir curta, dramaturgia. Não produção de conteúdo pela internet, que é uma coisa muito rápida. E, geralmente, eu que faço tudo e eu que estou na frente das câmeras. Então, é uma parada de acúmulo de funções, né? Sim. Você é roteirista, você é editor, você... É diretor, é editor, é tudo. Exato, exato. Mas aí, antes disso... E, obviamente, não parei de ser, né? Uma coisa eu acho que não anula a outra, só acrescenta, né? Eu sempre atuei e agora eu estou passando agora na... Estou no ar, na novela Gênesis. Ah, que lindo, gente. É isso. É o homem de várias telas, né? É celular, é computador, é a tela da TV, é a tela de cinema. Se eu pudesse, eu ficava aqui tomando você a manhã inteira, mas... Queria muito! E a minha editora, ela quase que me esgana quando eu entrego para ela um material enorme. A gente tem um monte de coisa para falar. Só me diz mais uma coisa, brindando esse bate-papo. Algum projeto mais urgente? Olha, a vida está aí para nos surpreender, né? Então, eu quero continuar com o que eu estou produzindo, obviamente, até então. Mas o que vier de projeto na TV, de cinema, de eu mesmo produzindo ou dirigindo, de internet, estamos aí para isso. Está aí, gente, o Instagram do nosso querido Apolo Costa, ao longo da nossa entrevista, as imagens passando, né? Desse multimídia, multiartista, multiplataforma que é a Apolo Costa, o querido paraibano, que é um orgulho aqui da terrinha. Querido, ó, um beijo. Gente, me segue lá no TikTok, me segue lá no Instagram, é arroba Apolo Oficial. E é isso, Adriana, muito obrigado. Obrigado, São Brás, pelo convite também e por proporcionar tudo isso. Nosso quadro, Café da Manhã VIP de hoje, ficando por aqui. Mas você já sabe, a gente sempre volta com o convidado VIP como Apolo para você. Beijo, querido. Até o próximo. Adriana, eu sou fã do Apolo. Pensa no menino simpático, talentoso, né? Então somos dois. Nossa. Olha, uma graça, um talento. Isso aqui, parabéns. Opa, orgulho, ó. Amei tomar esse cafézinho em São Brás com ele. Com o nosso quadro, Café da Manhã VIP de São Brás de hoje, ficamos por aqui. Mas sabe que vem, tem mais. É isso aí, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, mas sábado sempre, aonde? Aqui, na telinha da TV Itambaú SBT. Pois é, se você quer rever alguma matéria, se você quiser rever o Apolo, se você quiser, enfim, buscar alguma coisa que você teve interesse, vai pra onde? É só acessar portal t5.com.br. Pois é, se tiver saudade da gente, recorra às nossas redes sociais pessoais. A do Ricardo? Arroba Ricardo Cacho, underline. A minha, arroba Adriana Bagno. Temos também a do programa, arroba Programa RCVips. E tem também o site. Site www.rcvips.com.br. Hoje a gente sabe que vem a gente estar de volta, uma ótima semana. Grande beijo. Beijo, até sábado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho